Beleza galera, canal Olho de Pintura, aqui nos fala é Jefferson Leach Já dá aquele som no like, inscreve no canal, certo? Pra esse canal cresça e agregue mais valores, leve mais informação pra nossa classe E pra galera aí que gosta da pintura, hoje a gente vem com a tinta semi-brilho Pós e contra, existe o pós e os contras, são muitos pós e os contras Tinta semi-brilho, essa parede aqui foi aplicada semi-brilho Tá vendo? Reflete bastante luz, dá um acabamentinho bem bacana, bem legal, certo? Essa é a semi-brilho, altamente lavável, você pode pegar um paninho úmido, se tiver uma sujeirinha Passar, ela aceita, essas limpezinhas com paninho limpo, bem umedecido, certo? Você consegue estar fazendo a manutenção, a limpezinha dela, principalmente o pessoal que tem criança, né? Então a semi-brilho oferece isso, né? O nome já diz tudo, semi-brilho Olha o brilho que dá, tá vendo? O reflexo da porta Isso aqui tá com a luminosidade um pouco baixa, certo? Mas você já tem uma base, ela tem um brilho bem legal e ela lavável e dá um acabamento bacana E esse é um, no caso, uma coisa favorável dessa tinta, né? Lavável, acabamento legal, consegue dar retoquezinho com pano, sujeirinho, certo? Super recomendo Mas aí tem o contra, o que que é o contra? A parede precisa estar lisa, bonita, intacta, perfeita Essa parede aqui, uma parede que foi dada massa corrida Entende? Ó, foi dada massa corrida nela Não foi da nossa época, né? Com um comportamento que já tem uma certa idade Mas foi dada uma massa bem legal, bonita Uma massa bem feitinha Você vê que você não enxerga a imperfeição Então, o trabalho acaba ficando uma coisa bacana Uma semi-brilho Numa parede bem feitinha de massa corrida Mas qual é o contra? Sua parede é muito crespa Não tem massa Tem muito remeno Massinha Um buraquinho Quando tira um quadro, alguma coisa Uma bocha E você botou a massinha, alguma coisa do tipo Fez algum retoque, alguma coisa A semi-brilho Olhando de lado E ela mostra Aqui é uma parede totalmente intacta Não teve Nessa parte, pelo menos, não teve buraco Entende? Os antigos moradores não fizeram buraco Enfim, não teve retoque de massa Não teve que tampar nenhum furinho Tirar a puxa, coisa do tipo Então, duas demão de uma semi-brilho Ficou bem bacana Mas, se tiver retoque de massa For uma parede irregular Uma parede muito crespa A semi-brilho mostra muita imperfeição Ó Certo Top Lavável Acabamento bacana Mas, tem que ser uma parede 100% Lisa Ela não aceita Retoque Certo? Quando você estiver tentando Ter que vir fazendo A parte de rolagem Ou fazendo recorte Para ela secar o uniforme E esse aí seria um contra Que é uma tinta mais complicada Para trabalhar Uma coisa favorável O acabamento que ela dá E a questão da limpeza Uma coisa desfavorável Que a parede tem que estar perfeita Perfeita mesmo Qualquer imperfeição lá realça E esse pessoal consegue ver Acho que vai ser difícil de enxergar aqui Que tem sombra Mas aqui tem Uma imperfeição na massa E dá para ver nitidamente A câmera não vai captar Mas aqui dá para ver nitidamente Uma imperfeição de massa A semi-brilho já mostra Entende A questão de furo Se tiver um folhinho Que você olhar de canto Aqui já vai Vai dar aquele reflexo Por mais que você lixe A parede Prepare De cantinho Vai dar um reflexo Tipo aqui Um folhinho bem Mentir Foi dando uma massa Não sei se o pessoal de casa Vai conseguir ver Mas olhando de lado A câmera não capta Mas o olho Olhando de lado Já enxerga lá Foi dando uma massinha Bem enxadinha Tu não sente na mão Mas pelo fato do brilho Olhando de lado Com luminosidade Reflete esse arrematezinho De massa Que foi dado aqui Reflete Essa Essa imperfeiçãozinha Da massa antiga Lembrando Isso aqui É um apartamento Para Sintec Para imobiliários E uma demão De semi-brilho E é um apartamento Que já tem vários anos Então uma galera Já morou aqui Passou muitos pintores Por aqui Os próprios inquilinos Alguns Optaram por pintar Também lá no passado Então Não é uma coisa Que fica 100% Se procurar Imperfeiçãozinha Acha Não sei se a câmera Capta E essas imperfeiçãozinhas Aparecem Por causa Da tinta Semi-brilho Vantagem que é lavável Desvantagem Para deixar uma coisa top Bonita Bacana Não tem furo Não tem arremate Não tem nada A parede está totalmente Liza E amassada Você consegue vir com a sua Semi-brilho E altamente lavável E perfeita Como eu disse Aqui é um apartamento Para locação Mas é uma boa pedida Para a galera Que está em obra Está construindo Pegar um profissional Bom na nossa corrida Se você tem criança Você vai precisar De uma parede lavável Duas de mão de massa Bem dada Ou três Aí você vem com a sua Semi-brilho Lavável Mas mostra imperfeição Certo Essa é a dica Para a galera Soca no like Se inscreva no canal Já se solite Pelite Conturas Soca no like Se inscreva no canal Deixe seu saludo De lá embaixo Qualquer dúvida A respeito de Semi-brilho Se é tirado Fosco Esclareça Nos comentários Certo Dá um likeão Tanto faz assim Assim Mas reage Dá um like Que o Youtube Prioriza os vídeos E recomenda os vídeos Com like Então dá um like Não esquece Se inscreve aí Aperta o sininho Se inscrever Like Comenta aí Qualquer dúvida Que a gente Esclarece Certo Seja o seu vídeo Canal de pinturas Soco Do like